Sejam bem-vindos ao Revista Mais, obrigada pela companhia, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da... Ah, olha que homenagem linda, Jimmy! Em homenagem à nossa primavera, ela está esperta esse Jimmy, olha só, em homenagem à primavera, sobe o som, Jimmy, vamos curtir, olha aí, vem de flores ao som de primavera com Maurício Manieri, tem forma melhor de começar o programa de hoje? O que você acha? Pode subir o som, Jimmy? Pode, hoje merece, vamos lá, olha lá! Pra você, tá vendo? Sejam bem-vindos ao Revista Mais, estamos ao vivo e hoje, início de primavera, eu vim aqui toda vestida de primavera, a Jimmy também aproveitou pra soltar o som de primavera de Maurício Manieri. Eu desejo uma ótima tarde pra cada um de vocês, obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho de sempre, obrigada pelas diversas mensagens que eu recebo através das redes sociais, vocês às vezes pensam que a gente não vê, a gente vê tudo, a gente presta atenção em tudo que vocês falam, muito obrigada de coração pelo carinho de cada um, tá bom? Hoje nós vamos conhecer um pouco de um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo aqui em nosso país, mas que muitas pessoas às vezes acham que é só o balão. Não, gente, vocês não fazem ideia do trabalho que ela faz com balões. Ela é decoradora, ela chama-se Sheila Moura e ela é aqui do Grande ABC, pertinho de você. Olha que legal isso! Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o que há de mais novo no mercado de decoração com balões. Muito legal o trabalho que a Sheila faz e que você vai conhecer daqui a pouquinho em nosso Revista Mais. Também nós teremos a presença do sheik Jihar Hamad para falar, nós estamos próximos do dia das crianças, do mês das crianças, nós vamos aproveitar para falar como funciona a introdução, quando a religião começa a ser introduzida na vida das crianças islâmicas. Como isso funciona? A partir de que idade elas começam a usar aquele véu? Se elas devem frequentar, como por exemplo, quem é católico vai aos domingos na missa junto com a família, como é que funciona isso? Eu não sei, tenho curiosidade de saber e já já o sheik vai estar conosco para responder as minhas perguntas que provavelmente talvez seriam as suas. E também hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a psicanalista Arlene Ribeiro para falar de um tema que olha, é delicado. Como lidar com o sentimento de culpa? Você que diariamente se sente culpada por isso, por aquilo, tem esse sentimento de culpa e não sabe como lidar, tem pessoas que param de viver por conta disso, acabam entrando numa depressão, síndrome do pânico, param de viver de verdade, gente. Talvez você que está nos assistindo tenha essa sensação, tenha esse sentimento e não sabe como lidar, não sabe como fazer para sair desse buraco, porque de fato é um buraco. Quando você tem esse sentimento e não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você fica paralisado. Então o nosso objetivo é te trazer para a realidade e te tirar dessa paralisação. Então daqui a pouquinho a nossa psicanalista Arlene Ribeiro vai tirar todas as dúvidas sobre esse tema. Como lidar com o sentimento de culpa? Falei do figurino agora há pouco, deixa eu agradecer a Alessala Boutique, que me veste há muitos anos aqui no Grande ABC. É uma boutique multimarcas, adorei esse vestido. Olha o detalhe das costas, tá vendo? Olha que bacana. Tem um microfone, o microfone não vai junto, o microfone é da TV mais, mas o vestido pode ser seu. Um beijo grande para toda a equipe da Alessala Boutique, que fica em Santo André, eles montaram um espaço bárbaro no bairro Jardim. Um beijo para a Carmen, para a Isa, para o Álvaro, para a família Alessala. Tem um café super gostoso para você reunir as amigas, tomar um cafezinho, tem chazinho, tem bolinho, tem salgado, tem roupa linda, sapato e tem de tudo lá, gente. Muito bacana, viu? Um beijo grande e obrigada pelo look de hoje em homenagem à primavera. E um beijo também grande, olha, meus acessórios aqui, meu colarzinho, meu brinquinho de Alessandra Diana, todo de Svarovs, que olha aqui, inteiro de Svarovs, que verde que eu adoro, a cor do Palmeiras, para o meu marido, olha lá, Filipe ficou feliz, Gu também, Marcelo ficou quieto, também ficou quietinho, tem gente que ficou quieto aqui, tem gente que ficou feliz. É verdade, verde lembra Palmeiras, não é? Então aqui, ó, o verde aqui em destaque. Um beijo grande para a família Alessandra Diana, acessórios, Pedro, Vitor, todo mundo, viu? Um beijo especial. E um beijo especial também, aproveitar, meu nome especial, para a Cris Cardel, que me apresentou a Sheila, que a gente vai conversar com ela agora, para saber sobre decoração de balões. Você vai conhecer cada detalhe, você vai ficar de boca aberta, preste atenção. Seja bem-vinda, Sheila Moura, tudo bom? Tudo bom. Então tá bom, vamos mandar um beijo junto para a Cris Cardel? Com certeza. Beijo, Cris. Beijão, Cris. Muito obrigada por ter me apresentado para essa moça tão simpática e competente, viu? Linda ela, por dentro e por fora. Obrigada. Bom, o que você trouxe aqui para a gente? Eu trouxe um arranjo diferente que é para mostrar as diversas utilidades que pode ser feito com balão, né? Porque muita gente às vezes pensa, ah, bexiga, compara, né? Bexiga, balão, acha que é só para festa infantil. Qual a diferença de bexiga e balão? Tem diferença? Olha, na verdade, eu conheci como balão, porque como eu sou do Rio, a gente nunca... Bexiga eu vim conhecer aqui. Eu acho que quem usa muito é paulista, né? O pessoal de São Paulo. Paulista usa bexiga. Que fala a bexiga. É. Mas assim, então... Eu não sabia que carioca falava balão. 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 Balão não se fala. Bexiga? Ninguém sabe o que é. Acha que é o bairro do Bexiga, lá em São Paulo. Isso. Ah, isso mesmo. Então, e aí a gente... Esse aqui é um arranjo, né? Porque é uma das várias utilidades que tem o balão. É decorar. Não só cores, como outros tipos de materiais também. Esse aqui é inflado com gás hélio. Ah, esse é aquele que sobe e volta nunca mais. E esse balão aqui de dentro, ele é látex. Ah, látex, tá. E ele foi... A gente cobriu um... É um vaso? Um vaso de vidro. Ah, aqui também é bexiga. É o mesmo. Olha, é o bexiga. Aqui também é balão. É, é. É o mesmo de dentro. Ah, e é o mundo, é isso? É o mundo. Esse aqui é da... Foi uma homenagem às Olimpíadas. Ah, na verdade são as cores do arco. O Cristo. Que lindo isso, gente. Então, é um arranjo. Agora, você sabe que eu... Eu fiz uma cobertura de um evento que aconteceu há semanas que retrasada, se não me engano, em São Paulo, mostrando o que há de melhor no mundo em termos de balões. E o que fiquei impressionada é que tem até caricatura feita em balão. Ou seja, às vezes a gente tem a ideia de que balão, né, para o paulista, para quem mora em São Paulo, a bexiga serve só para encher e pendurar ou amarrar na cadeira. Mas não, gente. Vocês não fazem ideia da quantidade de coisas que dá para se fazer com esse balão. Essa matéria-prima. Exatamente. Essa matéria-prima. Me fala um pouquinho do seu trabalho, o que você mais faz aqui na região do Grande ABC e também a gente vai ilustrar com imagens que você trouxe. Pode ser? Vamos lá. Então, vamos soltar então as imagens e aí a Sheila vai falando em cima das imagens para a gente ver no trabalho que pode ser feito. Então, esse trabalho aí é uma fachada que a gente chama, né, que normalmente o pessoal requisita para decorar buffet infantil. Buffet infantil. Tá. Então, esse aí é o tema mini, né, então a gente procura saber o tema e a gente compõe a fachada de acordo com o que a cliente escolhe. Agora, está sendo muito utilizado, eu acho que até, você me corrija se eu estiver enganada, mas nos Estados Unidos já é bastante utilizado essas letras e os números grandes. E é uma tendência que chegou aqui no nosso país, né? Sim, sim, inclusive se usa para casamento, para empresas corporativas, tudo, tudo isso a gente... Eventos corporativos também são utilizados. Você pode colocar o nome da empresa e escrever de repente a meta que ela deseja. Com certeza. Legal, vamos para a próxima, vamos ver a próxima foto. Ai, que lindo isso. Isso foi uma fachada de circo, né? Você consegue reconstruir... Então, a gente fez uma tenda... Perfeitamente, lá você vê que são vários tamanhos de balões que a gente usa. Nas letras a gente usa o pequenininho, os balões menores. Certo. E os outros são os maiores, então a gente desenvolve a fachada. O tema que quiser. Isso é na fachada. E depois que a festa terminar, não tem o que fazer. Não tem. Ai, que judiação. Estoura tudo. Dá vontade de levar para casa. Leva suas estruturas, penso tudo aí, tem umas estruturas, né? Para poder sustentar. Para poder montar. Isso, para montar os balões. Modelar o que você deseja. Com certeza. Vamos para a próxima, vamos ver a próxima. Uma carruagem. Olha que bárbaro, gente. Cadê o príncipe? A gente não está lá dentro. E a gente já entrou. A gente sempre completa colocando tapete, né? Sempre dando umas... Uma incrementada. Incrementada. Legal. Isso é de festa infantil, né? Festa infantil. Vamos ver a próxima. Olha isso, gente. Quanto tempo você demora, por exemplo, para fazer uma ambientação dessa com balões? Então, na verdade, ele sempre é feito um dia antes. Ah, não estoura? Não, porque a gente acondiciona tudo no saco plástico para poder manter a cor dos balões e não oxidar muito rápido. Porque não dá para você fazer isso no dia. Se não... Por exemplo, uma festa que começa meio dia... Começa até mais quatro da manhã. Não consegue. Você tem que começar muito cedo. Então, a gente sempre, um dia antes, a gente faz para poder... Está tudo perfeito. Leva com o caminhão, põe a estrutura e monta. E monta. Porque é muito pouco tempo, né? Para você estar colocando num buffet. Que legal, né? Deixa eu mostrar mais fotos. Vamos ver mais fotos do trabalho da Sheila. Aí são personagens que as pessoas pedem. Isso. Aí um detalhe do fundo do mar que a gente fez, um cirizinho, né? Que lindo isso, gente. E é tudo feito com gazelle ou não? Não. Esses daí, não. Aqueles transparentes, sim. Gazelle, tá vendo? Para poder ficar flutuando. Para poder ficar flutuando. Olha esse, que bárbaro. Uma coroa de princesa. Ai, que lindo, gente. Uma fachada de um castelo. Um castelo. Que lindo. Qual foi o trabalho que você fez? Olha, é um personagem. Gente, lá atrás é tudo nuvem. Aliás, é interessante que essa parede que nós fizemos de balões, é uma parede lá atrás. Está vendo? De balões. Estou. Essa parede ali atrás, na verdade, é um salão de festas e tinha uma televisão. Então, a cliente, ela precisava isolar, cobrir. Então, é uma ótima opção para você fazer um mural com balões que você cobre, então você transforma, né? Ninguém fala que ali atrás tem uma televisão, tem um armário. Imagina nada. Nunca eu poderia imaginar um negócio desse. A gente chama isso de uma parede de balões. E o personagem também todo de balões, gente. É o Buzz Lightyear. Esse aí é o Woody. Olha o Woody. Nossa, que eu assisti a esse desenho. Meu Deus do céu. Eu sei, decora o salteado de trás para frente. Eu tenho uma equipe muito bacana. Ah, eu imagino que sim. O pessoal que tem uma mão maravilhosa. Com certeza. Não é para fazer um trabalho desse, né? É muito legal. Agora, qual foi o trabalho que você fez que mais te deu trabalho? Qual foi o trabalho que você fez que mais te deu trabalho? Na verdade, o que até hoje, até a minha equipe, o pessoal fala, foi uma festa que nós pegamos em São Caetano, um buffet. E a cliente, esse buffet tinha dois salões. E a cliente quis, era no segundo horário, que a gente fala segundo horário, a gente tem no máximo duas horas para montar. E ela fez... Porque o segundo horário é mais difícil, né? É mais difícil. Não pode montar um dia antes, né? Porque no momento o buffet tem dois horários. E aí ela quis uma festa da Era do Gelo para o menino dela e ela ocupou os dois salões. Então nós tivemos que decorar com mesa, porque a gente faz tudo, a pasta de doces, enfeite, tudo. Então nós tivemos que decorar o outro salão e o menor e o maior. Ao mesmo tempo. Os dois salões, ou seja, o espaço todo, né? Inteiro. Inteiro. E com fachada, com tudo. Então eu tive que contratar muito mais gente, um dia antes, treinar e tal, para poder... E esse foi um trabalho que até hoje eles não esquecem. Porque ele falou, olha, se a gente conseguir... Toda vez que aparece alguma coisa, né? Que é meio... Gente, olha, vamos dar conta... Claro, se a gente fez aquele, esse daqui não é nada. Isso aqui é fichinha. A gente vai conseguir com certeza, né? Mas é gostoso. Que legal. E bodas de prata, casamento? As pessoas utilizam também? Trabalhos com balões? Bastante, bastante. Bastante. Principalmente com os números, né? A gente estava falando dos números metálicos. Eles põem muito... Casamento, os noivos tiram foto. Agora mesmo, esse final de semana, teve quatro coração com, sabe? Com balão a gás. Na hora de ir embora também, né? Não tem aquela coisa. As daminhas para entrar, as madrinhas para soltar os balões, né? Os balões. Lindo também. Tem mais fotos para a gente ver o trabalho? Eu tenho. Será que tem mais fotos para a gente ver? Eu acho que tem. Para a gente poder ilustrar o trabalho. Não tem mais? Ai, que pena. Acabou as fotos. Acabaram. Que pena. Olha, eu... Na festa de aniversário do meu marido, a gente colocou os balões da Sheila e ela colocou... Assim, foi tudo muito rápido. E aí, conversando com a Sheila, ela falou, fica tranquila que eu vou fazer uma coisa bacana. E nós fizemos uma festa italiana. E aí nós colocamos balões verdes e vermelhos e colocamos o número do aniversário dele, da idade dele. Olha, gente, fiz uma diferença enorme na festa. Vocês não fazem ideia. Foi muito bacana. Porque todo mundo que chegava na festa imaginava que ia encontrar só um salão, com uma mesa montada, que era um festival de massas e tudo mais. Porém, quando as pessoas chegavam e viam aquele tudo decorado, né? Verde e vermelho. É impactante, né? Foi impactante. A palavra certa, eu acho que foi essa. Não é, Sheila? Ficou lindo. A gente adorou. Obrigada, viu? De nada. Muito lindo mesmo. Um detalhe também que eu acho que é bacana a gente falar, as crianças gostam de manusear esses balões. Quando você faz festas desse tipo, você muitas vezes é solicitada para deixar alguns balões separados para as crianças poderem correr de lado para o outro, poder brincar também? Ah, com certeza. A gente sempre deixa alguns, porque a mãe principalmente quer para poder não desmanchar. Não bagunçar o que ela contratou, né? Não mexe aqui. Não deixa alguns, está aqui. Para os aniversariantes, a gente sempre deixa uns balões a gás, para eles ficarem brincando. Então, legal. Você foi uma das percursoras a trabalhar com balão a gás aqui no nosso país, não é? Me conta um pouco dessa história. Eu já trabalhava com decoração de festas, né? E interessante que uma cliente minha veio de fora dos Estados Unidos e falou assim, a gente fazia os balões muito bagunçado. E ela falou assim, você sabia... Sem gás hélio. Sem gás hélio e até a arrumação dos balões. E ela falou, você sabia que nos Estados Unidos o pessoal tem um curso que eles fazem, que eles fazem arco de balão, usam gás hélio? Ah, é? Aí eu procurei, né? Saber o que era. Informar, procurei saber e tal. Já existia internet naquela época? Não, imagina. Isso tudo é... Era mais difícil de pesquisar. Era bem mais difícil. O senhor Google não existia. Não, nossa, imagina. E aí eu soube através de uma empresa em São Paulo que eles estavam trazendo uns professores, uns instrutores dos Estados Unidos para poder demonstrar essa prática aqui no Brasil. Que legal. Que foi há 20 anos atrás. Nossa senhora. Aí nós fomos uma das primeiras turmas, porque a gente tem um certificado, que inclusive é muito reconhecido, né? Mundialmente, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, que é o CBA, que é o certificado de balão artístico. E aí eles vieram dar esse curso aqui no Brasil. Foi quando a gente começou a aprender essa técnica e revolucionou, né? Porque daí você agregou isso numa decoração. Com certeza. E faz toda a diferença, né? Com toda a diferença. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se você vai saber me responder. Mas toda festa que tem balão com gás hélio, você já sabe o que eu vou falar, né? Todo mundo adora fazer aquela brincadeira de pôr o gás hélio... E falar assim... Gente, é, mas aí a gente sempre recomenda. É perigoso, porque primeiro que você tem que saber a procedência desse gás, né? Tem que ser com gás hélio. E existe uma coisa que os médicos alertam, que ele congela um pouco as cordas vocais. Olha que loucura, gente. Você não pode estar brincando com isso. Tem gente que toda vez que vão numa festa... Sempre. Mas é meio... Outro dia eu estava numa festa de adulto. E aí no final da festa todo mundo começou a brincar e pegar a bexiga. Para falar que nem o Pato Donald. Para falar igual o Pato Donald. Mas aí pegaram a música e aí fez toda a festa inteira cantar a mesma música para ver quem cantava melhor com... Gente, não é festa de criança, não. Era festa de adulto, né? Ah, mas os adultos adoram. Adoram, mas tem que tomar cuidado. Houve o que a Sheila disse, não é? Com certeza. Muito bem. Adorei conhecer um pouco mais a sua trajetória, viu, Sheila? Vamos deixar seus contatos e falar onde fica a sua empresa caso alguém tenha interesse de contratar serviços de balões, como é dito. Não é bexiga, não, gente. Bexiga é aquele bairro lá de São Paulo. A gente está numa travessa da Figueiras, em Santo André, na Esmeralda 638. Tem o site, que é oficinadefestas.com.br. Tem o Instagram, oficinadefestas, o Face também. É oficinadefestas, no plural. É oficinadefestas, no plural. É festas, carioca. É oficinadefestas.com.br. E tem o blog, que é o Sheila Moura, que é o blog que está no meu nome. Está em seu nome. É, que tem várias fotos também. Muito legal. Adorei, Sheila. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Você é excelente no que você faz. Parabéns. Obrigada. Adorei. Lindo, lindo, lindo. Adorei. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já já eu volto com mais Revista Mais, ao vivo, especialmente para cada um de vocês. E eu vou para um ímp fi. Amém. E eu vou para um ótimo dia. E aí E aí E aí Obrigado.